Olá boa tarde sejam uma vez mais bem-vindos ao meu canal hoje trouxe umas comprinhas de de páscoa uns docinhos de páscoa para vocês conhecerem comprei amêndoas e chocolates que são os meus preferidos alguns eu vou dar então fui ao Lidl como costume e comprei estas amêndoas de páscoa lilásas estão a ver são assim eu tô um bocadinho escura o meu rosto está um bocadinho escuro porque tô tô noutro sítio a gravar para não ser sempre no mesmo sítio estas amêndoas de páscoas custaram-me vou ver aqui deixa-me ver preço 1,18€ custaram-me 1,18€ é no Lidl estão a ver e vale muito a pena estavam em promoção depois comprei este ovo de maçapão que me custou não é para ti Guilmar Guilmar está aqui custou-me 0,88€ também no Lidl é lá que está aqui a Alicia vai sair ao lado aqui comprei mais este chapulinho da Regina que me custou 59 cêntimos também fui no Lidl estas três coisas as amêndoas o chocolate e o vinho estão a ver custaram-me 2,65€ depois no outro Lidl comprei uns coelhinhos onde é que está o preço isto está aqui eu comprei outras coisas mas não é isso acho chupa 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 de coelhinhos somo 1,08€ estão a ver aqui traz 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,3,4,5,6,7,8 trazem 10 chocolatinhos de coelhinhos chupa 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 de coelhinhos é bom para dar às crianças eu comprei por isso mesmo porque quero dar a umas crianças e então vou dar isto e custou 1,08€ não foi nada caro também foi no Lidl não foi nada caro depois este aqui também não é de páscoa mas é um dos meus chocolates preferidos é da Milka este também custou metade do preço ali no mini preço este foi comprado no mini preço ele no preço normal é 3,99€ mas custou 1,99€ é com amendoim não sei se eu vou gostar porque o que eu mais gosto é de amêndoa mas este é de amendoim com caramelo vamos lá ver se eu vou gostar mas também é bom e neste vídeo também quero desejar às minhas subscritoras porque este vídeo é mais para minhas subscritoras quero desejar uma feliz páscoa a vocês que me subscreveram perdão que me subscreveram o meu canal e às pessoas que também veem o meu canal e que gostam de mim quero desejar-vos uma feliz páscoa está aqui a Guilmar anda cá Guilmar anda aqui aqui está aqui a Alícia Guilmar anda cá sai para a Alícia anda anda amor anda anda aqui princesa olha Guilmar também também quero desejar uma feliz páscoa não é meu amor pronto quero-vos desejar uma feliz páscoa a vocês todos a quem gosta de mim a quem visualiza o meu canal pronto foi mais por isso para desejar-vos uma feliz páscoa então desejo uma feliz páscoa continuem a ver os vídeos continuem a subscrever o meu canal ativem as notificações o meu Instagram é belinha.77 muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo um beijo e uma santa páscoa a todos, beijinhos tchau Tchau!